Tem muita coisa me deixando maluco e o que começou a me deixar maluco já há uns tempos atrás aí foi fazer esse acesso dos piratos e da Exotic Cave, a Pirata's Tale Quest, se não me engano né? Todo mundo sabe aí como é que funciona mais ou menos essa quest? Eu vou explicar pra vocês aqui logo de cara, mas não é só isso aqui que tá me deixando maluco, é basicamente todos os acessos que nós temos que fazer no level baixo E eu vou mostrar pelo menos dois deles aqui, um tantinho mais da Pirata's Tale Quest e mais um outro ali que tá me deixando maluco Ao passar do tempo vocês estão acompanhando a saga do MP3 Plane Constante, esse boneco que eu mostro pra vocês aqui, que neste momento estava no 132 e eu ainda estava utilizando o Grit Axe né? Depois vocês viram eu entrar aí na saga do Demony Axe, aí agora eu começo a fazer o Knight Outfit, enquanto isso vou fazendo outros bestiários e outras hunts e fazendo outros acessos no meio do caminho pra conseguir fazer bestiário Que a partir de hoje, dia 4 do 11, vai ficar cada vez mais valioso para os bonecos, mas isso aí é um papo pro outro vídeo, mas quem viu o update da Cipsoft viu que agora as runas poderão ser resetadas Então você vai poder resetar as runas e quanto mais charme você tiver, mais você vai poder brincar com seu boneco aí de fazer combinações que vão poder melhorar muito e muito mais aí as suas gameplays em diversas formas E a gente vai explorar muito disso, tanto com esse boneco quanto com outros aqui, tá? Mas isso é papo para o futuro, você tá ligado aí do que a Cipsoft lançou hoje? Faz um comentário aqui embaixo, você acha que foi genial? Eu acho que foi, essa semana eu vou trocar mais uma ideia sobre isso aí na quarta-feira se não me engano, beleza? Estávamos aqui pra fazer acesso ao ratinho, mas olha só a cabacice do menino, eu estou level 132 e os ratos batem a distância, como vocês podem ver aí né? Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo que eu não conseguia dar o Exita Reis à distância nesse boneco E essa vez aqui eu acho que já era a segunda ou terceira vez que eu estava fazendo esses pontos A gente precisa fazer pelo menos 1500 pontos e existem 3 tasks que você pode fazer, uma delas é essa daqui Aí cada task você pode ganhar até no máximo 300 pontos por meia hora ali né? Aqui você pode matar 300 ratinhos, aí se tiver mais gente matando você não vai conseguir fazer os 300 pontos em meia hora Eu não sei direito se a task aparece a cada meia hora, se ela aparece a meia hora e depois dura meia hora Ou se assim que você fechar os 300 pontos ela some né? Cada um veio me mandando uma informação diferente e o tempo inteiro a gente estava discutindo sobre isso Aqui nesse momento eu ainda estava com o meu Grit Axe, eu ainda não tinha pego nem level 135 ainda Eu estava acabando se não me engano os implements desse para ir para o Demoing Axe E eu já pensei, cara vou começar a fazer isso aqui para ir caçar a Exotic Cave Mas olha, é muito demorado e era muito exaustivo ficar matando esses ratinhos por aqui Principalmente porque gastava muito dinheiro e vocês estão vendo aí que de tanto ir fazendo bestiário Indo atrás de insumos para fazer o meu Knife Outfit Eu acabei ficando sem dinheiro E esse acesso aqui ele com certeza contribuiu também para que eu ficasse sem dinheiro Porque como você pode ver ele, até estou pegando XP Até meu boneco Upa faz experiência legal né? Vai evoluir um pouco mais aí mais para frente Eu vou mostrar mais ou menos quanto de XP por hora que eu faço Mas olha a tristeza que está rolando aqui Eu tenho que ficar lurando Porque se eu pego muito bicho e eu fecho uma box com alguns desses que batem de perto E tenho mais um monte batendo de longe Eu vou ser dizimado Fora que eu também não consigo puxar os de longe Assim eu não consigo voltar em Beement para mim né? Batendo neles Então eu só vou apanhar os de longe e acabar que eu ia para caixa prego aqui E ia gastar uma grana que eu não queria gastar Um dinheiro que eu não tinha como gastar né? Então eu estava nessa sofrência exacerbada, triste, deslacerado Pegando um por um aí indo atrás deles E toda vez quando eu ia lá e perguntava high location para o mano lá Ele me dava a localização né? Que pode ser Darasha, Port Hope ou então Darasha, Port Hope, Liberte Bay Ou Crylos Geralmente eu vim aqui para Darasha tá? Quase todos os ratinhos eu matei aqui em Darasha E as outras eu não lembro direito onde foi Tem uma agora que eu vou fazer aí que vai ser lá em Crylos né? E a maioria das vezes eu torcia para ser uma outra Mas as outras são tão chatas quanto né? Tem uma delas que tem que ficar batendo ali na água né? Que você tem que ficar matando os ratinhos na água Eles te dão muito dano e aí você tem que ficar clicando no oceano para andar em cima do oceano e tal E aí você mata o ratinho e demora muito e bababá É muito demorado, é muito exaustivo Essa aqui pelo menos dava uma experiencinha né? Mas eu sofrendo do jeito que estou como você pode ver Em algum momento eu resolvi decidir não mais fazer essa task antes dos 150 Porque até poderia me beneficiar indo na Exotic Cave lá para o level 130 né? Inclusive tem pessoas aí que eu tenho visto que estão indo no 130 Mas aqui eu ia pegar muita experiência ó Como você pode ver eu já estava fazendo 400k na rao Mas perdendo muito dinheiro Então não ia compensar muito E eu não ia conseguir caçar ratinho E depois eu até poderia fazer o jogo da memória lá Para fazer acesso aos ratos Mas eu ia ter que esperar até os 150 de qualquer forma para caçar rato Mas de qualquer forma aí Se você vier fazer essas tasks Você consegue fazer essas tasks aí basicamente em 5 vezes de meia hora né? Daria mais ou menos umas 2 horas e meia Então umas 2 horas e meia jogando Você consegue fazer essa task Mas aí você tem que esperar de meia e meia hora Então seria tipo umas 5, 6 horas Se você tiver umas 5, 6 horas livre num dia Vai lá, pergunta a location Vai atrás e faz o acesso Ou seja, é mais um acesso demorado Mas ele não é tão chato quanto por exemplo os pontos de oramonde Os pontos de oramonde você vai ter que ficar tipo quase que 5 horas seguidas ali Depois que você trapou os bichos Você vai ter que ficar meio que 5 horas seguidas ali Fazendo ele não tipo esperar ou fazer em 2, 3 dias Embora você pode utilizar essa estratégia também aí pro ponto de oramonde Fazendo meia hora num dia Aí trapa de novo O problema é que você sempre vai ter que trapar os bichos ali O que não é mais tanto problema Que eu já estou no level 180 né? Então agora hoje em dia não seria mais tanto problema No level 80, 50, 60 Quando o cara vai fazer level muito mais baixinho Ou de mago Aí é complicado Você tem que trapar o bicho E meu, já faz uma tacada só Pra não escapar Agora EK, level mais alto Paladino, level mais alto Aí você trapa ali Faz meia horinha por dia Deu 5 dias Quase você já termina os pontos Que você nem viu né? Então talvez eu tome essa decisão Mas o que está me deixando maluco É essa quantidade enorme de acesso né? É o char level muito baixinho Skill muito fraco Então assim Dá uma ansiedade né cara De você Meu, eu quero ver esse boneco forte Eu quero ver ele rushando Hoje quando eu fui separar as séries As cenas aqui Eu acabei não pegando nenhuma cena do mar né? Mas eu vi que eu comecei a fazer Esse beixário aí no level 130 Beixário não né? Esse acesso lá no 130 Já deu um alívio assim De ver que eu estou no 180 já 183 Ou seja, o boneco upa muito Ao mesmo tempo parece que ele upa muito devagar Sabe? E aparentemente parece que você gasta dinheiro com tudo Olha isso A dificuldade de matar um ratinho Tier 5 aí cara Eu estou perseguindo ele Tomando dano de vários lados aí Peguei 133 agora né cara Então é uma tristeza enorme assim Parece que tudo é muito oneroso Tudo é pouco dinheiro Tudo é pouca experiência Aí do nada parece que você upa muito level Mas não fez beixário Aí você quer voltar pra fazer um beixário Você volta fazendo 500k hora de XP Aí você fala Meu Deus Eu estava fazendo 1.5kk Agora eu voltei pra cá Aí você vai pra outra hunt lá Que faz 1.5kk de XP Aí do nada você está fazendo um monte de prejuízo Aí você tem que voltar a fazer dinheiro Aí quando você vai fazer dinheiro Você vai ter que fazer dinheiro Em um lugar onde você já fez bestiário E você fala Nossa cara Que desperdício de tempo Essas coisas deixam a gente maluco Tá Mas se você está curtindo essa maluquice aqui Vira membro do canal do Youtube Porque tem conteúdo extra E por apenas 2 reais Você já pode virar membro do canal do Youtube São 3 membros aí Que você pode virar 3 4 e 7 reais E a ideia é você acompanhar mais e melhor A série do EK do Zero Que eu estou criando aqui Inclusive pra você ver os outros episódios Dessa série do EK do Zero Só você clicar no izinho aqui Porque sempre tem a playlist Do EK do Zero A mil antes dos 40 anos Que eu comecei com essa série Fazendo duas séries antes dela Então no link aqui embaixo Também no comentário Sempre tem Então dá uma olhada aí na descrição dos vídeos Porque eu tenho as playlists também Do 26 até mais ou menos 90 E depois quando eu decidi fazer Todos os outfits Então tem a série Pra quem está querendo voltar a jogar Que foi o começo do EK E depois eu fiz Farmando todos os outfits E agora vai ser mais ou menos isso Essa série ela meio que misturou ali O farmando todos os outfits Só vai mudar de 9 runas Porque isso não vai existir mais agora Basicamente todo mundo vai ter Um monte de runas Um monte de coisa aí Tudo maluquice aí E a gente vai falar mais sobre isso Mais lá pra frente né Então Você também pode ajudar A construir esse canal Jogando nossos patrocinar Os funcionadores O Rubinote e o Astéria Todos os links estão no primeiro comentário fixado Pode comprar coin comigo aí Se você for membro do canal do YouTube Você paga mais barato nas coins Tá? Não importa qual o tipo de membro que você for Você pode comprar coin comigo Link do primeiro comentário fixado Também tem o Heads Coins Lindo maravilhoso aí Que vende coins 5 segundos aí pra você 5 minutos Que tá na tua conta A quantidade infinita de coin Basicamente Se eu não tiver o Heads Coins Vai ter Só trocar uma ideia com ele aí Beleza? E Hero Coins Se caso você quiser comprar coin Pra jogar o Rubinote né Olha só Já tinha feito o acesso de Boruta aqui Já estamos 3 levels mais pra frente 30 levels mais pra frente E ainda não tinha terminado o acesso Mas aqui eu já estou muito próximo De terminar o acesso tá? Mas esse dia aqui eu tintei Porque eu tava com dificuldade De clicar na pedra Depois de clicar ali na... Pra colocar a pedra no lugar Aí você tinha que clicar na pedra Pega a pedra Aí clica na pedra Pra colocar na catapulta Aí você acende a pedra E joga na catapulta Então é muito cliquezinho chato né Depois mais pra frente Um outro dia Que não foi esse aqui Eu coloquei tudo isso na hotkey Aí eu colocava a pedra ali O acendedor de pedra E cara Já fiz tudo muito rápido Muito facinho Consegui fazer bastante... Bastante ponto Mas meu Isso tudo deixa maluco Ainda mais depois de sei lá 3 horas de live Eu não sei aonde eu estava caçando Neste momento Mas eu tava com lucro ali né Então você pode ver Ah, tô vendo ali Lizard Legendary Matei Lancer Beetle Provavelmente eu estava caçando Brimstone Book X4 Que você pode ver No vídeo passado aí também Que foi o lugar onde eu fui Pra fazer uma grana E como você pode ver Tava dando certo né E aí Obviamente Exotic Cave Era o meu goal Porque eu pensava Acho que Exotic Cave Vai ser um pouquinho melhor Aqui nesse lugar Você não precisa ficar andando Igual eu Igual um pamonha Pra ir em todas as catapultas tá Isso aí você precisa fazer Caso tenha mais pessoas Na verdade Nem precisa Se tiver mais pessoas né Eu achei que você acendia a bola E a bola saia sozinha E ela não sai sozinha Então Você tem que clicar Na catapulta pra soltar Depois que eu percebi Que era só clicar na catapulta E soltar E eu vi que não tem Tipo o cooldown É muito pequenininho né Então não tem problema Você pode só clicar E apertar E já Nem precisa ir pra próxima Fica só em uma só Que tava dando muito certo né Então eu vim Esperava um minutinho Porque você não pode Tipo Acender a bola E soltar ela direto né Você tem que acender a bola A bola soltar Ela vai sair Você tem que esperar uns 10 15 segundos E aí você pode soltar a próxima né Então Eu demorei um tempinho Pra aprender Nesse momento aqui Eu estou aprendendo a jogar o jogo Amigos tá Sou novato Eu lembro que eu demorei muito Pra fazer o acesso Com o MP3 Player Charlover Eu demorei demais mesmo Foi um acesso bem oneroso Em vários bonecos meus Que eu já fiz acesso Foi bem complicado E eu já comprei alguns Com acesso daqui Mas esse acesso Eu já fiz completo Matei o Tentangli Matei o Hat Miral Matei tudo E com esse bonequinho aqui A gente vai fazer isso aí também Você vai ver todas essas etapas Principalmente de live Eu tô fazendo live Mais ou menos das 7 da manhã Até as 2 horas da tarde Lembrando que é de manhã É o primeiro horário da live Que eu jogo no global Então esse bonequinho aqui Tá mais ou menos das 7 da manhã Até as 10 da manhã Fechou? Então aparece lá Vamos trocar uma ideia Ou assista aqui Clica no link Da playlist MP3 Player Ao vivo Que você vai ver Eu jogando ao vivo Nesse boneco Essa quantidade enorme De acesso Essa quantidade enorme De bestiário De XP De dinheiro Essa quantidade enorme De informação Tem me deixado maluco Várias vezes eu quero desistir Tudo Vender esse boneco Comprar um level 600 E é óbvio né Que depois dessa informação Das runas Esse update novo Que tá vindo Isso tudo me instiga A comprar um boneco novo Então caras É muito difícil De criar esse conteúdo Porque eu já passei Por tudo isso Muitos acessos Eu já Acabei não fazendo né Mas vai ser chato Pra caramba E é muito chato Fazer esses acessos E é por isso Que a gente recomenda Geralmente do cara Comprar um boneco Lavo mais alto E passar por todo Esse perrengue de acesso Mas se você nunca fez É interessante fazer É legal você conhecer As histórias Tem algumas quests Que eu não fiz Mas são bem Legais De conhecer a história Tipo a Dreamcourts Eu nunca fiz A Dreamcourts Completa E ler o spoiler dela É bem interessante ali Tem várias partes Legais de você fazer Mas requer um tempo Requer uma atenção Então eu vou trazer Isso aí muito mais Para frente Aí tem que fazer Explore o seu site Se você já fez Alguma vez Eu já fiz ela completa Já fui para a laça Vem todos os pontos Um monte de coisa Fiz a Blackbird Flee Cara eu fiz tudo isso Mas obviamente Em momentos diferentes Não só nesse E aí nos meus últimos bonecos Eu acabei não fazendo Nada disso Muitas vezes Eu negligenciei Algum acesso Ou então pedi Para alguém fazer Ou vendi um boneco Comprei um outro ali Que tinha todos os acessos Mas eu agora estou Trazendo esse conteúdo Para vocês verem eu fazendo Tudo isso E eu poder documentar E colocar tudo isso Aqui no canal do YouTube Claro que eu poderia Até ter mais visualizações Com outro tipo de conteúdo Criando outras coisas Pegando um share level mais alto Falando de dinheiro Ou fazendo algumas polêmicas No canal do YouTube Mas não Eu quero documentar tudo Eu espero que vocês Estejam curtindo Essa documentação Do meu canal do YouTube Faz um comentário O que vocês estão achando Porque está muito baixo O nível de comentário Comenta aí para nós Porque eu quero ver vocês assistindo Dando like, comentário E obviamente virando membro Beleza? E é isso Que tem me deixado Doidão da cabeça E várias vezes Eu também queria contar A história desse boneco De uma forma diferente Eu já falei isso aqui Para vocês Umas 365 vezes Eu acho que esse aqui É o 14º episódio Então está bem longo Nessa série As anteriores a ela Duraram ali mais ou menos 10 séries 10 episódios Então se contar tudo Já são 34 episódios Contando a história Do zero até aqui Fora as outras duas séries Que já anteciparam Essa aqui Fazer todos os outfits Todos os bestiários E essas coisas todas Voltando Crocodilo Task Tarântula Meu Muito louco E tudo isso vai servir Para o que eu quero fazer No futuro Eu espero muito Que vocês acompanhem Essa missão Eu vou criar Um tutorial Um curso De tíbia Do zero Até algum momento E principalmente Focado em EK Porque eu não vou ensinar Coisas que eu não sei Ou que eu não tenho Tanta destreza Então você acha uma boa ideia? Você compraria? Não sei Às vezes você é level 1000 Mas você quer apoiar Essa história Porque você tem um amigo Que voltou a jogar agora E não tem um tutorial certinho Então eu vou pegar assim Meio que o beabá Vou pegar na mão E mostrar assim Isso aqui é uma pá Isso aqui é uma corda Aqui você configura tal coisa E vou lançar um curso Tipo Netflix O cara vai poder ver O que ele tiver dúvida Ele vai entrar lá no curso E vai ver Separadinho Por comecinho Meio E talvez mais pra frente E obviamente O cara vai conseguir ter Essas informações também De RP E MS E ED No caso Mas não exatamente Aonde caçar E como caçar Mas tem um pouco De informação sobre isso sim Então vai meio que servir Pra qualquer iniciante Ou qualquer pessoa Que está voltando a jogar Você é uma dessas pessoas Você tem interesse em saber disso Faz um comentário aqui embaixo E vamos trocando uma ideia E aí Obviamente Depois de ter feito acesso Aos pirratos Eu também fui fazer acesso A Cia Serpent Porque na Double Eu pensei Cara Vou caçar na Double Lá em Exotic Cave Vai ser complicado Porque vai ter um monte de gente Mas Isso aqui inclusive Já foi pós Double Eu já estava Já quase level 173 E aí Eu fui fazer acesso A Cia Serpent E outro acesso Chato pra caramba Que demora demais Abri a live ali Até coloquei o título Acesso Cia Serpent E ninguém clicou As pessoas não querem Nem ver acesso As vezes eu fico pensando Será que as pessoas Estão querendo ver Isso que eu estou mostrando Porque muita gente cobra Mas depois não quer ver Ou então também As vezes o cara não quer ver Isso ali na hora Que eu estou mostrando Também né Era 7 horas da manhã Talvez quem quisesse ver Nem estava lá E obviamente Eu não vou dar um spoiler Porque isso aqui É só você pegar os peixes Entregar os peixes pra ele Pegar bait Tocar bait E já era Foi até que rapidinho Ele demorou 21 minutos Lembrando que tudo isso Que eu estou fazendo Eu estou em live Trocando ideia Batendo papo E obviamente demora muito mais Do que se eu estivesse 100% focado Eu já fiz isso aqui Demorar tipo 1 hora e 40 Tá ligado Eu já demorei muitas vezes E também já fiz em 5 baits É sério Eu já fiz isso aqui em 5 baits Uma vez que eu fiz em 3 baits Eu fui lá Comprei 3 baits Joguei E consegui achar a Sea Serpent Você basicamente Está guiando o barco Para chegar no lugar Da Sea Serpent Após isso Você chegou lá E pronto Você já pode caçar E a partir dali Você já tem acesso Para sempre né Não precisa ficar fazendo isso aqui De novo né mano Muito doido Já fiz isso muito rápido Já fiz isso aqui Muito demorado Dessa vez Foi uns 20 minutinhos E foi bem de boa E é isso Mais dois acessos Trazidos para vocês aí E essa história Do MP3 Spring Inconstante Onde ele vai ter Todos os acessos Todos os bestiários Não, todos os bestiários Eu não vou ter não Eu vou ter runas o suficiente Para ter um char da hora aí Com um monte de coisa legal Vou comprar o Gold Ponte Já tenho NPC Dummy Tá ligado Esse boneco aqui Vai ser a minha vida Até eu arrumar um emprego Ou então até eu me estabilizar E ser o maior youtuber de time Do planeta inteiro O que você gostaria Que acontecesse comigo aí Se você quiser Que eu continue Contra essa história Vira membro do canal do YouTube Assista tudo Manda para um amigo teu Se você quiser que eu arrume um emprego É só assistir isso aqui Que tá tudo bem Que aí eu vou Vou para outro caminho Fechou? Brincadeiras à parte aí Eu quero muito chegar Nessa No level 1000 Antes dos 40 anos Com esse boneco né Mas existe a possibilidade Também disso aqui Um dia migrar Para um outro conteúdo Para outras coisas também né A gente sabe como é que funciona O rolê Mas tudo isso daí É a longo prazo Porque agora Eu estou pegando gosto Pela coisa E o bonequinho está Fibrando Fibrando demais Jogando bonitinho Ficando forte Gostoso Com vários skills Chamando atenção A galera está curtindo Então espero vocês Nas lives aí E trocando ideia Sempre no canal do YouTube Quarta-feira tem papo Interessantíssimo Sobre esse boneco Sobre o futuro do Tibia Que vai mudar E vai ficar muito louco E aí vocês vão ver Mais coisas Mais malucas na minha cabeça O porquê que você fica doido Tendo um level 180 Quando vai vir um update Maravilhoso aí pela frente Eu queria muito Comer o update Assim como os passados Infelizmente Com o level 180 não dá Mas vamos para cima Sem desanimar Tamo junto Valeu Curte, 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 se inscreve no canal Mais pra todo mundo É muito nóis Tchau Falou Fui Valeu Tchau 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 Tchau